João Pinto, Abel Xavier, Mozart, Schwartz, Paulo Bento, o selecionador, o Oceano. A equipa Sénia do Sinteresse vai defrontar no dia 19 de janeiro um misto da seleção dos ex-selecionados A's e tem também internacionais de outras nações, como é o caso do Mozart e do Schwartz. Portanto, este misto vai defrontar a equipa Sénia do Sinteresse para prestigiar ainda mais o nosso clube ou para tentar dar uma certa divulgação àquilo que a gente tenta fazer no que respeita ao nosso clube e penso que é uma coisa que será certamente do agrado de todo o adepto de futebol ver João Pinto, Abel Xavier, Mozart, Schwartz, Paulo Bento, o selecionador, o Oceano, o Domingues, que jogou aqui connosco no Sinteresse, afrontar a nossa equipa. Entre outros, entre outros, obviamente, Palmadeira, Dimas, estou-me a lembrar de várias, todas as pessoas que, sob a coordenação, o Sapinto, sob a coordenação do Dimas, vão fazer ali um jogo, obviamente, de amizade, mas um jogo em que vamos ver como é que a nossa equipa se vai posicionar contra estas brilhantes estrelas que foram do nosso futebol e, por outro lado, dizer que isto tem a ver com, novamente, também uma causa social. Não é somente para isso, é para projetar o nome do Sinteresse a nível nacional, mas também uma da parte da receita será para destinar a uma obra social do Conselho do Conselho e que, provavelmente, será uma casa sediada em xiligais, que são de mulheres maltratadas e que elas e os seus filhos carecem do nosso apoio. Já agora, dizer que o Presidente da Câmara vai fazer parte, por uns pequenos minutos também, dessa seleção que vai enfrentar o Sinteresse e penso que gostaria de apelar a todos os Sinteresse e a todos os adeptos de futebol e inclusive a vós, a todos os meios de comunicação e para que essa tarde, que é uma noite, é dia 19 de janeiro, pelas sete e meia, fosse uma tarde de regozijo para o futebol, mas uma tarde em que as crianças estivessem envolvidas, nomeadamente as escolas, nós queremos que as escolas façam um certo projeção deste evento e que preencham o nosso estado, porque o futebol só é bonito quando tem uma audiência de acordo com aquilo que é o futebol, que é grandioso. Obrigado.